Há quanto tempo você está procurando uma série perfeita para uma maratona de fim de semana? Tem sempre uma boa pra ver na HBO, mas se você for um pouco indeciso, aqui te damos algumas opções baseadas em outros títulos que você já deve conhecer. Aproveite agora mesmo esta oportunidade. 1. Se você amou A Idade Dourada, você vai adorar Gentleman Jack. Sabemos que muitos dos nossos HBO lovers são fãs de séries históricas e como é mágico poder viajar no tempo através da tela. Bem, Gentleman Jack estará à altura de todas as suas expectativas. Isso porque ela se passa no século XIX e se baseia nos diários de Anne Lindster, uma empresária e proprietária de terras que desafia todas as normas da sociedade machista do seu tempo. Uma série que vai te prender do início ao fim e com o selo de qualidade da HBO. 2. Você gostou de Lakers, Hora de Vencer? Women of Troy é pra você. Se você está procurando ver uma história de empoderamento no basquete, então Women of Troy tem que estar na sua lista. Esse documentário explora a história do time de basquete feminino da Trojans USC, liderado por Cheryl Miller. A produção mostra como eles mudaram para sempre a maneira como olhamos para o esporte, com seu estilo, ritmo e atletismo superior na quadra. Muita história e muito girl power também. 3. Sabemos que cena de um casamento está entre os seus favoritos e que com certeza você vai adorar assistir Divorce. Sarah, Jessica Parker e Thomas Raden Church estrelam como um casal que após uma separação traumática terá que começar a aprender a reordenar suas vidas de forma independente. Como HBO lover, a gente sabe que você vai ficar viciado. Nesta série você encontrará o equilíbrio perfeito entre os limites da comédia e do drama, uma combinação altamente imperdível. Então, agora você já sabe que nunca é tarde demais para encontrar sua nova série favorita. Qual dessas recomendações você vai ver primeiro? Conte tudo pra gente aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para muito mais. Aqui deixamos outros dois que valem a pena.